Fala Gamers, beleza? Mais um vídeo aqui no canal. Pessoal, aqui no vídeo de hoje vou mostrar pra vocês como jogar o port do Perfect Dark de Nintendo 64 no computador, beleza? Foi feita uma engenharia reversa aqui nesse jogo e aí dessa forma foi possível trazer portes desse jogo para outras plataformas. Então o inscrito Flávio Pereira me informou, perguntou se eu poderia fazer um vídeo sobre isso. Então vou mostrar pra vocês como jogar o Perfect Dark de Nintendo 64 aí no computador, exatamente usando este port, beleza? Pra quem é mais antenado aí no mundo das notícias dos games, olha só, isso saiu em alguns sites, né? Então, por exemplo, aqui na Adrenaline, saiu aqui no Arcade também. Não tenho muito costume de ler esses sites de notícias de jogos, né? Então resolvi pesquisar, caí diretamente neles, mas é isso, né? Então olha só, tá tudo aqui, beleza? E pessoal, aqui o seguinte, estou no GitHub, aqui a página oficial deste port do Perfect Dark. Apenas uma coisa que eu tenho que dizer, até mesmo para a segurança do canal. Esse port aqui não utiliza conteúdo licenciado, conteúdo protegido. Então para você usar esse port, você vai precisar da ROM do Perfect Dark e aí deverá obtê-la por conta própria, ok? Não vou colocar link para download da ROM aqui no vídeo, até mesmo para não ter nenhum problema, beleza? Dessa forma o vídeo fica 100% legal. Então aí, olha só, nós temos aqui os recomendados, né? Para rodar este port, você precisa ter a ROM do Perfect Dark e aí deve ser uma das seguintes. Então a mais recomendada é a ROM americana, né? NTSC final, versão 1.1, revisão 1. Então é exatamente essa ROM que você vai precisar, ok? Se por um acaso você tiver outra versão, tipo a 1.0 americana, temos também a japonesa final, temos aqui também a europeia, né? Final. Então assim, você também vai utilizar, mas a mais recomendada é a ROM americana, versão 1.1, revisão 1, beleza? E é exatamente a que eu tenho e vou usar aqui durante este tutorial, ok? E aí o que vamos precisar? Nós temos aqui download e aí basicamente vamos precisar disso daqui, automatic builds. Então vou pegar essa daqui e 686 para Windows, né? Vou só clicar aqui que vai fazer o download dela, beleza? Bom, então o download terminou aqui e olha só, aqui basicamente é o programa que vai fazer você poder jogar, né? O jogo pelo computador quando você colocar a ROM. Então esse programa aqui não possui os dados licenciados da ROM do Perfect Dark. Então dessa forma você deverá obter a ROM legalmente para colocar aqui, ok? Então aí pessoal, é o seguinte, esse arquivo está aberto, eu vou apenas vir aqui para a minha área de trabalho, vou criar uma pasta, né? Gosto sempre de organizar tudo e vamos colocar Perfect Dark PC, beleza? Eu vou pegar aqui todo o conteúdo desse arquivo que acabamos de baixar e vou arrastar aqui para dentro desta pasta que eu acabei de criar, ok? Então assim que passou eu já posso fechar esse arquivo zipado e aí o próprio GitHub nos informa, né? O que nós devemos fazer. Então olha só, crie um diretório chamado data perto do pd.exe. Então quando eu abro aqui, veja só, pd.exe está bem aqui e temos um diretório chamado data. Agora então eu devo colocar a ROM do Perfect Dark dentro dessa pasta data e aí eu devo renomear essa ROM para este formato. Ah pessoal, detalhe, detalhe importante aqui, a sua ROM deverá estar no formato .z64, ok? Então sei que existem jogos de Nintendo 64.n64.v64, mas não garanto que vão funcionar nestes formatos, né? Então recomendo que você tenha a ROM aí .z64, ok? Então aí apenas copiei aquele nome, vou renomear aqui a ROM, ok? Então exatamente esse nome aqui, vamos só confirmar, isso mesmo, pd.ntsc-final.z64, ok? Então eu vou pegar essa ROM aqui e vou simplesmente arrastar para dentro da pasta data. Olha só, tem até um arquivo, coloque a sua ROM aqui, beleza? E aí pessoal, o seguinte, eu estava lendo aqui no próprio GitHub e aí tem alguns controles, né? Formas de você jogar o Perfect Dark aí no seu computador. Então você pode jogar pelo teclado e mouse, pode ser por um controle de Xbox ou até mesmo um controle de Nintendo 64. Eu imagino que sejam aqueles controles USB que você compra, né? Aqueles controles genéricos de Nintendo 64. Vou aproveitar que estou com o controle de Xbox aqui na minha mão e já vou conectá-lo ao computador utilizando meu cabo USB. Beleza, então está bem aqui. E aí por fim, vamos apenas executar o arquivo pd.exe, beleza? Então está aqui, pd.exe, vamos lá. E olha só o que temos aqui, nós temos o Perfect Dark rodando no computador. Cara, vamos ver como é que ele está rodando, mas assim, sinceramente eu estou achando ele bem bonito aqui para ser um jogo de Nintendo 64. Depende, na verdade, né? Tem uns momentos que ainda está bem, assim, pixelado e tudo mais. Vamos lá. Para ser sincero, é um jogo que eu não estou muito habituado a jogar, né? Mas vamos começar. Então está aqui, eu atiro com, beleza, com o R2 que no Xbox é o RT. Então vamos lá, eu devo pular com, ah, não pulo? Cara, eu sou noob aqui nesse jogo, falo mesmo. Não conheço, acho super legal esses projetos. A intenção aqui é apenas divulgar. Sei que tem muitos fãs dessa franquia, então está aí, acho bem legal. Eu tenho que matar esse cara? Mano, não sei, não faço ideia do que eu estou fazendo. Parece que sim, né? A mira focou nele? Bom, a porta fechou. Será que eu fiz coisa que não devia ter feito? Não, agora abriu de novo. É, é como se eu estivesse jogando esse jogo pela primeira vez. Mano, isso aqui é inimigo? Ignorem aí a minha, o meu não conhecimento sobre esse jogo, né? Mas cara, esses jogos, assim, FPS de Nintendo 64 são o máximo. Eu acho muito legal. E esse cara está rodando muito liso, né? Aquela história, 60 FPS, cravado o tempo todo. Está muito bom, está muito gostoso jogar. O controle de Nintendo 64 não ajuda muito, né? Porque o analógico dele é meio zoado. Por mais que tenha revolucionado na época, né? Você pega um controle de hoje em dia, não tem nem comparação. Tá aí, posso fazer alguma coisa aqui. Olha só, tem um cara aqui. Eu coloquei no médio, não estou achando difícil. Vamos descendo. Ah, então se eu aperto o analógico, eu agacho, depois eu rastejo. Cara, muito legal. Como é que eu abro a porta? Abriu. Ótimo. Mano, gostei desse jogo. Depois eu vou dar uma olhada às vezes, né? Dá para se divertir mais jogando. Quem sabe até prosseguir aí um pouco. Vamos ver aqui. Pessoal, então é isso. A intenção não é fazer um vídeo de gameplay também. Isso aqui foi mais para vocês verem como que o jogo está rodando, né? Se eu der um Alt e Enter aqui, eu consigo colocar em tela cheia. Perfeito. Então, assim. Ah, eu usei o teclado, ele reconheceu como se eu estivesse no teclado. É, buguei o jogo aqui, não sei o que eu fiz exatamente. Não, deu problema aqui no cabo que o controle está conectado. É, alguma coisa aqui não deu certo, né? Deu, sei lá. Alguma coisa aqui no computador, enfim. Mas é isso, pessoal. Tá aí. O Perfect Dark Port para computador. Beleza? Espero que vocês gostem. Espero que os fãs desse jogo consigam aproveitar bastante esse port. Cara, tá bem legal. Rodando a 60 FPS. Achei maravilhoso, né? Deu até vontade de jogar mais esse jogo. Dizem que é um dos grandes jogos de Nintendo 64. Ok? Não esqueça de deixar o seu like e de se inscrever aqui no canal, que me ajuda demais. Fique por dentro aí de todas as novidades. Mais uma vez, agradecendo aqui ao Flávio por ter sugerido, né, esse vídeo. Então, assim, se tiverem sugestões desse tipo, só comentar aí que, caso seja possível, se eu realmente conseguir, trago para vocês o quanto antes. Se você gosta do meu conteúdo, cogite se tornar um membro aqui do canal. Dessa forma você tem benefícios exclusivos. Depois dá uma conferida lá. Beleza? Bom, pessoal, então vou ficando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo e valeu!